Olha como podemos transformar uma simples taça em uma peça super sofisticada. Você gostou? Essa aula é um super bônus do meu curso de canecas personalizadas, onde eu ensino a técnica em porcelanas, vidro e também em MDF. Assim, você terá mais opções para poder trabalhar. E o material usado é encontrado facilmente. Com essa técnica, você poderá aumentar a sua renda trabalhando no conforto da sua casa. Agora, tudo o que você precisa fazer é clicar no link e garantir a sua vaga, pois eu te espero lá na escola, lá no curso, para te ensinar tudo bem passo a passo, cada detalhe. E eu tenho certeza que você vai arrasar. Não precisa ter experiência nenhuma com artesanato, pois essa técnica é super simples e fácil de ser executada. E eu vou te mostrar tudo com muito detalhe. Agora, clica no link e garanta já a sua vaga e comece logo a produzir as suas peças. Eu te aguardo lá, hein? Clica no link. Aqui. Obrigado.